e olha estamos ao vivo será eu acho que estamos me trazer uns minutinhos para algumas pessoas entrarem só para mim e confirmar Oi gente trazer uns minutinhos porque eu fui elevar a energia da minha casa né se você não sabe como ele vai a energia da sua casa ainda esse cabelo tá me irritando se você não sabe como ele vai a energia da sua casa já tem vídeo no canal explicando que a gente faz toda a diferença uma casa com energia elevada arrumada é outro nível claro que nem como eu sempre falo eu não deixo de fazer minhas coisas para ser aquela pessoa que fica limpando toda hora não eu não faço isso mas eu deixo organizado agora que eu vi que eu não tava carregando o celular e palminhas comenta pergunta para mim quem está aí me dá um oi para mim ver que tá tudo certo aí já começa a gente falar hoje esse assunto maravilhoso a gente vai conversar é só esperar alguma mensagem para mim e já vamos começar a falar quanto isso eu não ia fazer live hoje eu tava pensando em começar a fazer sei lá duas pessoas por semana porque não é sempre que eu tenho tempo né para cima eu nem ia fazer hoje mas eu tava deitado tava fazendo umas coisas aí me veio esse site me ver essa mensagem e eu falei assim nossa eu não sei se vale a não que não vale a pena mas eu pensei assim não sei se me deu vontade de gravar um vídeo sobre isso ou não então falei vou passar essa mensagem numa live pelo menos já fica passada a essa mensagem a gente comenta para mim seu áudio e o vídeo está bom e comenta para mim eu sempre vou pedir isso para para ter certeza né porque nunca você sabe tô vendo joinha aqui subindo então comentem para mim e eu já começa a falar sobre o esse assunto quanto vocês comentam é queria saber se vocês querem que eu contem uma história não hoje tá em outro vídeo história de uma pessoa conhecida minha que tava quase desistindo gente de uma coisa que ela queria muito assim ela tava tempos batalhando por aquilo e tudo mais aí numa hora que ela quase chegou a desistir que não vou contar o final do que aconteceu mas assim é uma história que motivou muito acho que seria super interessante contar se vocês quiserem eu gravo um vídeo sobre uma forma não quer um vídeo sobre não conta na live mesmo que não é tema para vídeo isso boa noite leu então tá ok áudio vídeo vou começar a falar está ótimo ok gente como eu tava dizendo eu estava fazendo algumas coisas aí deitei deitei na cama um pouco e do nada começou a vir essa mensagem pra mim sabe porque começou a vir essa mensagem essa intuição aí eu peguei era o momento que eu estava passando e eu falei assim acho que eu vou contar porque foi muito válido para mim e sim vou contar da história não hoje mas outro dia eu conto é bem tenho várias assim mas essa foi bem assim top aí eu pensei vou contar para as pessoas hoje essa intuição essenciais que veio para mim porque a gente às vezes fica muito querendo uma coisa para ontem eu quero manifestar aquele carro para ontem urgentemente eu quero manifestar aquele dinheiro para ontem eu quero isso aquilo na minha vida para ontem tem que ser para ontem e tem que tem que tem que tem que a gente fica assim então enquanto eu estava deitado me veio essa mensagem que tudo é passageiro nada é para sempre mas espera que eu não vou falar sobre aquele aqueles temas espiritualistas que você não tem que querer nada que blá 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 não todo mundo sabe que eu sou totalmente contra esse tipo de coisa claro que você não tem que ter apego mas eu sou contra esse negócio aí você não tem que desejar nada você não tem que querer nada o próprio desejo de não ter nenhum desejo já é um desejo então não tem isso é uma falsa verdade que as pessoas contam então eu estava né pensando aí eu comecei a lembrar algumas coisas anteriores da minha vida que eu quis e quando eu queria não acontecia assim não acontecia aí vai acontecer mais para frente porque o ego da gente é muito de querer as coisas na hora né aí eu quero agora porque eu quero ponto final não interessa as circunstâncias eu quero agora e vai ser agora por exemplo quando eu tinha sei lá deixa eu ver quantos anos eu tinha uns 13 não vou revelar a minha idade sabe que eu sou daquela turma da glória da glória maria da maria caro a gente nunca revela a idade então as pessoas perguntam para mim eu não tinha nem sei qual é a minha idade mais parei de contar nos 16 anos aí estava com 13 e eu estava como que tinha começado a fazer aulas de canto né e eu tinha eu sempre pensava assim eu queria muito muito formar uma banda né tanto que apareceu para formar e aí calma aí que fica ouvindo mensagem pois eu respondo a pessoa que tá no ar espera aí pessoas então sempre eu tinha essa vontade gente deve estar citando barulhinho aí né certeza sempre eu tive sempre eu tinha essa vontade aí o que que aconteceu é como eu queria muito isso a coisa meio que se manifestou então vou contar a história inteira para vocês eu não não ia contar esse exemplo mas como já veio eu vou contar que vai mostrar bem eu tava fazendo aulas tudo aí comecei a ter essa intenção de formar uma banda que eu queria muito 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 cantar profissionalmente isso com 13 anos já eu sempre que era você uma vontade triste que eu nasci mas nessa época que eu quis mais forte isso eu tava na escola ainda ensino médio aí eu não lembro direito como que eu acabei conhecendo alguns músicos conheci um deles ele se chamava ai como que era o nome dele acho que um se chamava Aleph e o outro era a Aleph somente é mais um pessoal aí eles falaram que que eles iam formar uma banda tava procurando uma pessoa para cantar então eu não lembro como que eu cheguei até eles sério eu não lembro mesmo se foi alguém que me indicou alguém que falou de mim eu não lembro aí quando aí eu fui conversar com eles né e nessa época eu não não era sumido porque eu não tinha necessidade de contar nada para ninguém eu não vi necessidade isso já é um assunto para outro vídeo mas só dando um spoilerzinho aqui eu não vi necessidade então imagina eu com 13 anos aí ele sempre falava assim eu percebi que ele tinha começado a enrolar que eu falava ai quando que vai ser esse ensaio para a gente ver se vai dar certo mesmo porque até então ele só tinha me escutado cantar eu acho ele não tinha visto quem era a pessoa que estava cantando entendeu então depois que ele viu que era eu ele já ligou uma coisa com a outra e naquela gente quando eu tinha três anos nem lembro que ano que era mas o preconceito estava em alta assim era não era época que ainda foi começar a desconstruir isso não era uma coisa que estava bem forte ainda então claro que ninguém falava isso diretamente para você mas eu percebi que era por causa disso aí ele falava assim a gente vai ver o dia certo de ensaiar não sei o que tem e eu capricorniano né a pessoa falou para mim que vai enfim e eu fico em cima aí eu ficava mas quando que vai ter esse ensaio quando que a gente vai ensaiar para ver não sei o que tem eu ia falando ai eu tô com violão também tal ai a pessoa respondendo 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 até que um dia ele pegou e falou assim é não minto um dia a gente estava no intervalo eu ia falar recreio no Paraná a gente fala recreio estava no intervalo e eu acabei esbarrando com ele eu falei assim olha quando que a gente vai marcar esse bendito esse ensai que não sai nunca ele falou os meninos está ali vai lá e conversa com eles vamos lá conversar com eles agora alguma coisa assim faz muito tempo aí eu peguei fui né assim peguei fui cheguei lá para conversar com essas pessoas e tinha um outro amigo meu e que é junto que na época fazia algumas aulas comigo alguma assim ou não ele cantava sertanejo na época aí chegou tudo eles olharam assim já eu já percebi o preconceito sim latente olha que eu todo mundo a maioria das pessoas hoje em dia não né mas antes eu não falava que eu era bem padrãozinho assim bem passável que minha voz falada até hoje em dia está mais média tal mas era uma voz grave não tinha nada eu tinha um cabelo curto enfim era bem passável então eu percebi o preconceito bem latente lá naquela que eu pensei assim nossa eu vou ter que enfrentar muita coisa para conseguir o que eu quero aí não aconteceu não lembro por qual motivo não aconteceu eu acho que ele minto ele falou assim é que tá vindo ele falou assim para mim que o estilo não ia bater que ele queria fazer uma coisa diferente e tal enfim no fim eles não acabaram fazendo nada ficou só nessa coisa de ai vou fazer ai vou fazer e nada eu tô achando que eu descobri eles através de uma publicação no facebook na época tô achando que sim e assim eu não sabia que era menino mas um dos meninos eu tinha uma quedinha por ele tava conversando com uma amiga eu falei você lembrou fulano você tem a foto ela mandou eu falei nossa como a pessoa mudou mas eu tinha na época é gente a coisa de adolescente besta aí né passou não aconteceu passado quantos anos deixa eu ver quantos anos passou depois disso eu continuei não eu parei de fazer aula foi quando eu mudei para o estado que eu tô agora que eu não vou revelar porque teve alguns homens mandando mensagem querendo saber e tipo assim gente eu não vou me revelar tanto pela minha própria segurança como canal tá crescendo todo mundo também conhecendo na cidade e tal então eu não vou revelar mais aonde é o lugar que eu moro só as pessoas próximas de mim vão saber eu não vou revelar mais esse tipo de coisa também né vai saber fosse para mulher eu até falo mas para um homem eu fico meio assim não preconceita de ser homem gente não entenda isso mas é que é perigoso né gente homofobia todo não dá para você sair falando assim sabe revelando esse tipo de coisa tem que ter uma segurança as monas nunca saem de casa sozinhas nunca então beleza passado alguns anos deixa eu ver quantos anos passou eu sou desde 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 2013 eu acho que 2015 2015 2016 vim para cá e nossa eu tenho muita coisa para contar sobre isso contar de uma professora que me enganava nossa muita muita coisa e tal aí cheguei vim para cá tudo entrei no projeto guri por um tempo porque tipo assim tudo que tinha para cantar de música eu queria me enfiar e a eu já tinha eu já tava com não sei quantos anos que eu vou revelar eu já tava com 15 16 por aí aí depois eu li os comentários tá aí eu peguei entrei no projeto guri tudo assim você sabe que esses esses projetos do governo é uma fila enorme enorme aí eu moro na maior cara de pau cheguei falar cheguei falar assim olha eu canto tudo a professora falar você faz canta aqui na frente todo mundo então faz um teste aí eu peguei borreira de vergonha que eu não tinha nem essa autoconfiança autoestima que eu tenho hoje gente se eu contasse como era assim eu nunca deixava de fazer as coisas assim aí vamos ter que fazer eu vou lá e faço sempre eu sempre fui assim não deixei nada me bater nunca mesmo que desse medo vergonha eu ia lá ficar usava arrasava aí peguei e fiz ela tava falando nossa você muito afinado você que tem você que tem enfim consegui entrar eu era um dos mais velhos assim dos mais velhos e alguns outros da minha idade também né e a gente aí entrei na época que ninguém gostava de mim ninguém gostava de mim porque imagina eu entrei já cantei e tinha um outro menino que ele sempre fazer o solo das o solo das músicas né ele era menino também a tinha várias meninas e ele como era um dos únicos meninos ele tinha uma voz bem bonita a hora que eu cantei ele se sentiu ameaçado né que fosse nossa esse menino vai tentar tomar meu lugar então por muito tempo ele me odiou só por causa disso aí depois a gente conforme foi passando o tempo ele viu que não a gente foi conversando também na do começo já não gostei dele é tipo aquela aquela famosa frase toda cantora hora que vê uma cantora empina o nariz até conhecer então é a mesma coisa que aconteceu aí fui passando e não sei como também chegou um boato que eu tinha um menino que ele chamava eu não vou revelar o nome dele não que ele ainda tá no meu facebook tá eu não vou revelar o nome dele não vai que ele vê o vídeo ele porque queria formar uma banda aí ele descobriu que eu cantava falar vamos fazer um teste não sei o que e eu falei assim ah todo mundo fala que eu tenho 16 anos depois eu conto isso no final porque aí eu peguei e falei assim ó vamos fazer um teste né lá claro que eu queria né óbvio já tinha certeza como não tinha acontecido antes já veio aquela crença né falar aí mas na hora que ele descobrir que eu sou gay não vai dar certo porque ele não vai gostar gente lembrando que eu não sou gay eu uso esse termo gay para ficar mais fácil para as pessoas entenderem mas na verdade eu não tenho gênero nenhum eu não gosto de rótulos eu não gosto desse negócio sabe porque quando você fala que é gay que é trans as pessoas jogam um monte de rótulos em cima de você eu sou contra isso eu sou um ser humano como diz o Silvio Santos artista não tem sexo então eu não tenho sexo nenhum enfim aí a gente fez o teste tudo ele me chamou ele fosse nossa vamos que eu que ele tocava violão falei assim aí foi onde eu comecei atrás dessas pessoas e atrás de ir para montar né onde eu conheci várias essas várias amigos levei muito não também as pessoas assim que tipo tudo por preconceito aí conseguimos formar a bendita da banda então assim gente tem muito mais história sobre isso não tem como eu contar tudo que é uma história enorme fica para outro vídeo mas já contei um pedacinho de como foi o começo enfim deu certo passaram o tempo a gente que nunca tinha tocado em lugar nenhum e vocês sabem que é uma coisa que eu sempre falo nos vídeos quando você é assim quando você é gay ou negro você tem que mostrar o seu talento diariamente porque a primeira coisa que as pessoas vão ver eu vou tentar jogar em você é seu preconceito então você tem que mostrar todo dia que você pode mais que as pessoas hétero as pessoas normais então sempre vai ter essa coisa e quem é gay é negro ainda nossa senhora muito mais tem que mostrar todo dia que você é capaz que você pode porque muita gente só de olhar para você já vai falar assim já vai te rotular ai se é gay prostituição ai é a ides ai não é assim então você sempre tem que estar provando mais então vai fazer o que a gente não liga porque já uma dádiva nascer assim né é para poucas enfim então o que que eu quis dizer quando eu queria aquilo não era o momento eu não tava preparado foi culpa minha não ter acontecido não foi foi preconceito de outras pessoas mas eu não desistir então muita coisa que a gente quer a gente fica assim ah mas não tá acontecendo meu deus você não deve desistir daquilo que você quer você tem que soltar mas que que soltar que eu falei eu tinha certeza que eu ia cantar profissionalmente não interessa de que jeito tanto que eu continuo até hoje eu só parei por causa de muito trabalho mas eu vou voltar como tem muita coisa contar para vocês tv rádio em breve logo eu conto que ainda tá tá acertando as coisas aí eu não desisti eu falei eu que eu vou que eu vou eu não quero nem saber nem saber bom então eu não desisti daquilo que eu queria soltei soltei tive certeza absoluta que aconteceu e fui não liguei para ninguém falei se é isso que eu quero minha vida é isso que eu vou fazer e vai acontecer outra coisa também que a gente fica então tudo é passageiro por exemplo há anos atrás eu estava namorando achava que a pessoa amor da minha vida passaram-se anos graças a deus que ela foi embora não só ela como vários outros então não tem que ter essa coisa tipo assim ai meu deus a minha vida tá ruim agora nunca vai melhorar gente não tudo é passageiro a mensagem que eu quero deixar aqui antes de eu vou dar uma lida nos comentários a mensagem final que eu quero deixar é uma mensagem que eu leve para minha vida e assim se eu pudesse dar uma verdade para você tipo a verdade da vida sim a verdade que serve para todas as pessoas essa sim é uma das minhas maiores verdades serve para todo mundo não tem a ver com crença não tem a ver com opiniões contrárias não é uma verdade aproveite cada segundo da sua vida cada segundo mesmo porque a passageiro nunca vai voltar a ser como era antes a gente fica até emocionado falar isso ai deus me dá uma coisa é complicado é complicado porque eu tava até a foto que eu postei hoje da live é uma foto de tempos atrás então olha como tá meu cabelo antes olha como tá agora eu nem era drag hoje eu sou por muito tempo não tive oportunidades e tudo mais hoje eu tenho em várias outras coisas então tudo é passageiro aproveite cada momento cada momento aproveite porque hoje você tá assim amanhã você não tá pode ser que amanhã acontece uma coisa ruim e você perca a o que você tem hoje como acontece com muitas pessoas quando pode também acontecer uma coisa maravilhosa mas esse momento a pessoa que você é agora a pessoa onde você vive o seu trabalho as coisas que você fala o que você pensa é somente hoje é somente agora nunca vai voltar a ser igual você pode continuar mantendo coisas que são importantes para você mas nunca vai continuar a gente é tudo é passageiro a pessoa que você tá casada hoje ou você ou ela vão vão acabar indo embora uma hora ou outra então aproveite essa pessoa por pior que ela seja claro que essa pessoa é abusiva tóxica como acontece com muitas mulheres que é uma causa que eu defendo também eu acho que o feminismo e o e a a comunidade LGBT tem tudo a ver tem totalmente a ver não acho que tem que fazer essa separação dessas duas coisas tem cada um tem sua finalidade mas eu vejo algumas feministas assim muito radicais falando que vai homem não pode participar porque não sei o que gente não tem lógico a pessoa entende o conceito que a igualdade é o que vale então tipo tudo é passageiro você tem que agradecer pelas coisas que você tem porque por exemplo hoje a minha vida eu posso falar assim não tá perfeita mas é uma pessoa que vê de fora que tem menos que eu ou não tem as possibilidades que eu tenho vai falar nossa vida dele é perfeita é o meu sonho ter a vida dela a vida dele o dela dele seja lá de quem seja por exemplo eu vejo a Mariah Carey eu penso nossa é o meu sonho ter a vida dela assim como tem alguém em oito bilhões pelo menos um vai olhar pra minha vida e vai falar nossa sua vida é perfeita sua vida é incrível isso é pra qualquer coisa não importa se você não não terminou aquilo que você queria ainda dá tempo de fazer tudo parece uma coisa muito motivacional mas não é porque você sabe que eu sou da ação e que não falei a ação a palavra chave da vida é ação não é lei da atração a atração você atrai agindo você atrai agindo com agindo com seus pensamentos sentimentos ações mesmo preciso de um emprego vou rodar a cidade atrás disso ai precisa de tal coisa vou fazer o que é necessário fazer o que é preciso não fica mandando essa coisa ai eu tenho que pensar e milagrosamente vai acontecer às vezes acontece às vezes não então assim ai eu fico pensando ou ágil faz os dois na dúvida faça os dois impossível dar errado então vou ler os comentários depois eu hoje eu não vou contar talvez amanhã eu entro só pra contar a história dessa outra pessoa que é uma história bem assim interessante incrível me inspirou muito principalmente na coisa que eu falei hoje pra vocês da história dessa pessoa é bem incrível mesmo a história dela sabe sofreu muito quando começou não era tão boa naquilo que fazia nossa gente assim é uma história inspiradora e hoje a pessoa tá bombadíssima é um hit atrás do outro e tá crescendo cada vez mais claro que sempre vai ter haters pessoas que não vão entender que não vão gostar isso é normal por muito tempo eu sofri por causa dessas pessoas hoje em dia eu penso assim querido quanto mais a pessoa tenta me derrubar mais eu vou subir porque ela tá sendo escada pra mim pensa assim que você vai longe e não tava carregando o celular beleza eu quero uma pessoa de volta ai o povo manda eu soltar socorro é aquilo que eu já falei em uma outra live pra uma pessoa por que você quer essa pessoa de volta você realmente ama ela ela é a melhor pessoa que você pode encontrar na sua vida ou não pensa bem nisso se não for pede uma pessoa nova uma pessoa melhor pra que ficar se prendendo se você pode escolher você pode ter uma pessoa incrível maravilhosa que você não sonhou na vida gente é a mesma coisa quando eu estava num relacionamento eu pensava nossa que pessoa incrível depois que eu conheci outras pessoas eu falei assim nossa se eu soubesse já tinha terminado antes não desmerecendo a pessoa que a pessoa era incrível todas as pessoas que eu não morei agradeço por cada uma delas mas né fizeram umas coisinhas erradas que não venha ao caso mas foi bom e eu sempre falo tudo transforma no positivo é comentário negativo transforma numa coisa positiva aí a tal coisa tudo transforma no positivo tudo aí a pessoa uma pessoa comentou assim no vídeo fala assim aí você fica falando mal dos outros gente olha sinceramente se eu quisesse atingir realmente aquelas pessoas dos vídeos desmascarando eu falaria o nome dela eu ia postar um monte de coisa que eu tenho se eu quisesse realmente atingir a pessoa mas eu não quero eu acredito sim na lei do retorno mas por que que eu fiz os vídeos porque como eu quase fui enganado eu também quero alertar as pessoas então eu vou continuar fazendo sim se você não gosta desse vídeo não assista se você já sabe já tá atenta a esses detalhes não precisa assistir mas que é válido é válido que várias pessoas escaparam desses golpes amei seu cabelo gratidão Léo tá natureba hoje a história dos dezesseis anos esse dia a gente tava aqui ou é manifestar aula de dança né eu faço balé e jazz era meu sonho fazer balé pra conseguir fazer o espacate logo a hora que saiu o espacate e eu posto um vídeo aqui no grupo que é um sonho da minha vida aí a gente tava no... e eu sou um dos mais velhos né que eu não vou quase revelar a minha idade agora sou um dos mais velhos das aulas a maioria tem 15, 13, 11, por aí aí ela pegou uma das pessoas chegou e falou assim nossa eu não acredito que você tem tal idade porque ela soube a minha idade real né que ela perguntou na hora eu acabei falando ela falou não acredito eu achava que você tem... eu achava que você tinha 16 anos aí eu respondi assim pra ela nossa minha pele tá tão boa assim ai Jesus não sabe infelizmente é a nossa... hum... eu não falo nem que é a nossa sociedade porque... assim é a nossa sociedade sim mas perto do que era antes hoje já mudou muito já mudou muito graças a Deus tem mais pessoas boas que já passaram do nível do preconceito que preconceito gente olha já ficou pra trás esquece essas coisas cristãs de religião cristã que fica falando ai é pecado isso que você faz ai se tira a barba é pecado ai gente para vai para e outra já que eles não gostam de falar tanto de Jesus vai ver se Jesus em algum momento foi contra a qualquer uma dessas coisas não, quem escreveu aquilo foi uma pessoa foi um homem não foi nem um ser iluminado então você vai dar validez pra isso? fica a reflexão pra você pensar eu não dou não tô fora um Deus que você vai seguir um Deus que manda os outros pro inferno que dá a porretada ai fez tal coisa errada eu vou te matar vou te punir que Deus é esse? tô fora você não é Deus não? você tá parecendo coisa de baixo? Oi Regina deixa eu ver que a Regina colocou você já é uma novice tem me ajudado muito já é uma maravilhosa gratidão Léo o que você vê em mim tem você se você me acha legal então você é legal também eu também te acho legal e isso ajuda ajuda bastante gente então é isso gente pra falar hoje eu não vou me estender muito quantos minutos já tem de live? comenta ai pra mim porque eu não consigo ver quantos minutos já tem se alguém quiser que eu fale mais alguma coisa eu respondo alguma pergunta fale sobre algum arquétipo alguma coisa pode perguntar que eu respondo só me avisem quantos minutos já tem de live já porque eu não faço a mínima ideia quantos minutos já tem acho que eu comecei em 9h38 já deve ter uns 20 e pouco uns 20 e pouco já uns 20 e poucos minutos quando vocês comentam ai eu vou falando mais algumas coisinhas até finalizar então sabe solta dá uma ali pra mim como assim Bruno? não entendi comenta de novo pra mim gratidão Regina tem 25 minutos então sabe gente não fica essa coisa ai não veio ainda ai não tem o carro que eu quero ainda gente vai chegar tenha certeza vai chegar e você vai dar um jeito você vai dar um jeito da coisa acontecer não fica esse negócio ai tudo esperar por Deus tudo por Deus gente Deus já te deu a vida já te deu você tá respirando nesse momento então você já tem oportunidade você é perfeito seu corpo é perfeito você enxerga você tem tudo gente tem tantas pessoas que não tem a maioria dos sentidos e elas conseguem tudo que elas querem na vida então a gente tá perdendo pra elas a gente tá perdendo pra elas então não fica nessas coisas não vai atrás que você quer com garra que o negócio vai acontecer pensamento positivo mentalização como diz a Carol Conká que é outra história também que nossa me inspirou muito eu sempre soube desse negócio da lei da atração que ela conta e ela sempre falava assim né eu vou ser famosa eu vou ser famosa eu não sei todo mundo ria da cara dela uma coisa que eu falo pra mim também tá acontecendo então demora um tempo tudo tem que se ajustar pra sair da melhor forma possível então ela sempre falava pra ela eu vou ser famosa eu vou ser famosa a mãe dela ria que famosa menina você é negra as pessoas não vão te dar oportunidade você não quer ver ser famosa ela falou eu vou ser famosa sim eu vou ser sim ela sempre falava isso e aconteceu e aconteceu um dia ela samba tomba linda maravilhosa um dia eu chego lá não tá longe não porque demora muito pra manifestar o que queremos demora por causa das nossas crenças quando você acha que uma coisa natural que eu já falei em uma outra live também que eu não lembro qual é que eu misturei muito assunto depois eu não lembro por isso que essas aqui eu não misturo muito ela fala assim ela não eu já tô confundindo eu falei assim na outra live quando eu não tinha os iPhones pra mim ter iPhone era quando eu não tinha quando eu não tinha era nossa iPhone que coisa difícil de ter eu não pensava que era difícil mas eu pensava nossa iPhone é coisa de rico iPhone é não sei o que então pra mim parece uma coisa distante a partir do momento que eu consegui vários ficou natural pra mim é tipo sabe tem um iPhone não é nossa aquela coisa então tudo que fica natural pra você o Gasparito falava muito isso é natural deixa a coisa natural fica natural uma coisa natural pra sua vida que nem a Val Marquiora é milionária que eu amo que um conhecido meu ele tá fazendo o cabelo dela agora tudo mais bem chique amei ela é milionária mesmo ela é milionária mesmo eu conheço a área da cidade que eu morava não conheço ela pessoalmente tá ainda ainda que já é um dos meus planos outuros aí ela sempre ela era pobre e tudo conseguiu mudar de vida total e nossa até deu branco eu ia falar dela agora ah lembrei porque demorou muito pra manifestar o que queremos então pra ela sempre foi natural essa coisa de ser rica hoje em dia ela é milionária ela gasta horrores ela não pensa se o dinheiro vai vir ou não vai vir ela tem certeza absoluta mas ela tem toda uma base ela trabalhou ela estudou ela montou a empresa dela então assim hoje se ela quisesse ser coach de outras pessoas mentor milionária ela pode por que que ela pode porque ela é verdadeira tem muita gente que não gosta dela mas as contas dela ela tá limpa com a justiça então ela sim poderia ser uma coach milionária se ela quisesse porque ela é milionária ela soube como fazer sair da pobreza pra riqueza então ela sim poderia vir aqui ou montar um canal do youtube vender treinamentos ela sim poderia porque ela vive aquilo mas gente ela é milionária ela não faz por que? porque ela tem tanto dinheiro que ela tem que gastar isso se ela for ficar ensinando outras pessoas pra só ganhar dinheiro ela não vai ela não vai ela não tem essa vontade porque ela já tem dinheiro pra que que ela quer dinheiro se ela já tem muito? pra que que ela vai perder tempo ensinando os outros cobrados se ela já tem muito? essa é a verdadeira milionária tira o chapéu pra ela e ela é autêntica com ela também a gente fala assim ai pra ser milionária tem que ser Buda tem que ser aquela pessoa que amor a todos eu acho engraçado as pessoas que ficam assim é ai tem que amar todo mundo porque todos nós somos um e não sei o que ai gente assim você pode sim enviar vibrações positivas de amor às pessoas agora você vim falar que você ama todo mundo para de mentir que você não ama não ama é só te cutucar que você já vai xingar os outros vai descer do salto então não meu da boca pra fora é isso e se você amasse tantas as pessoas mesmo cadê suas obras? como um comentário que uma pessoa achei bem legal falou assim veja a pessoa pelas suas obras já que você tá nesse amor de Buda cadê suas obras? o que você tá fazendo pela humanidade? então não fica com esse papinho que isso é pura conversa mesma coisa aqueles pastores ai a gente tem que amar todo mundo porque Jesus falou amar o próximo ah mas se é gay eu não amo se é negro eu não amo ai se é tal coisa não se faz programa eu não amo a pessoa então amar o próximo aonde? eu não entendi nunca vi Jesus falando amar o próximo exceto se for gay certo? eu nunca vi isso então assim hipocrisia e a gente tem que ser verdadeiro tem que ser verdadeiro com as nossas coisas ai tô sentindo tal coisa não é benéfico pra mim aceito que tô sentindo raiva senti raiva eu falei não mas não é o que eu quero pra minha vida essa raiva então agora eu vou transformar ela mas primeiro eu aceitei que eu tô sentindo raiva agora você fica ai não eu não posso sentir raiva eu não posso porque eu sou Buda eu sou iluminada isso não é uma coisa gente vai pra sombra vai pra sombra e depois aquilo vai se juntar sabe aquela pessoa que é quietinha do nada do nada ela dá uns estouros de raiva uns ataques de raiva porque ela fica guardando muita coisa e não resolve dentro dela então a dica que eu dou que nem eu falei isso não é uma verdade absoluta mas aquilo aproveite cada segundo da sua vida é uma verdade absoluta porque a única certeza da vida que a gente tem é que todo mundo vai morrer ninguém vai continuar pra sempre todo mundo fala assim ai acordei um dia a mais que eu vou ter que trabalhar um dia a mais que eu vou ter que aguentar esse povo ai um dia a mais que não sei o que não é um dia a menos não existe um dia a mais você não tá ganhando mais dias de vida você está perdendo dias de vida tem gente que vai falar assim nossa que coisa negativa é mentira? você vai ficar aqui pra sempre? se você souber viver pra sempre você me conta? porque até agora eu não descobri quem sabe fazer isso então eu vejo muito e isso quando eu aprendi esse negócio a gente foi assim ó um estalo a gente não tem dias a mais ai mais um dia não é menos um dia então faça a sua vida acontecer agora não fique não fique nessas coisas ai eu tenho que tenho que tenho que e também não adianta porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso é um erro não adianta escutar tudo o que eu tô falando e colocar em prática coloca em prática funcionou na sua vida? amém não funcionou? descarte mesmo que tenha eu que tenha falado o que eu tenho falado não funcionou? descarte procure uma outra coisa que vai funcionar eu faço assim comigo não tem verdade absoluta eu aprendo com todo mundo ai o Buda falou que é melhor não responder as pessoas vou testar ai pra mim funcionou isso? ai então eu vou então eu vou manter ai não funcionou pra mim? ah obrigado mas não é o que eu quero ah então o pessoal falou que eu tenho que que eu tenho que amar todo mundo que a gente tem que ser igual a Jesus eu não sei o que vou testar na minha vida ai funcionou? continuo não funcionou? não é pra mim você não tem que ser nada gente você quer ser uma pessoa iluminada? faça o bem não faça o mal para os outros no sentido o que que gente o que que seria fazer o mal para as pessoas? o mal seria você você prejudicar a pessoa num nível assim absurdo você falar a verdade você não está fazendo mal desde que a pessoa pergunte ou você tem a intenção de ajudar outras pessoas como foi o meu caso sei que muita gente não vai concordar não concordou e tudo bem desde que não não deixo o salto porque muita gente a gente começou me xingando nos comentários eu falei assim eu não sou obrigado a isso não sou obrigado da mesma forma que a pessoa não é obrigada a aceitar o que eu falo eu também não sou obrigado a passar para essas situações né por favor vamos manter o respeito a gente comenta mas em cima do salto nunca descer do salto pelo amor de Deus que a gente não a gente já passou desse nível ai gente nossa eu esse assim é uma coisa que eu é uma das mensagens que eu mais gosto porque dá aquele gaso né a gente pensa assim não agora eu vou depois disso eu vou fazer acontecer eu sempre gostava de escutar as pessoas falando isso porque acorda a gente fica na correria do dia a dia fica assim ai eu tenho que fazer tal coisa tem muita coisa pra fazer não sei o que tem você não lembra que o seu tempo tá passando o seu tempo o seu reloginho da vida tá rodando e quando eu falei que nada é pra sempre tem muitas coisas que são pra sempre não pra sempre mas que você consegue manter dependendo dos cuidados que você tem por exemplo ah eu quero manter minha pele sempre jovem então o que eu tenho que fazer ah e tal as coisas se você acha que isso é uma coisa importante pra mim é porque eu trabalho com maquiagem trabalho com imagem então eu cuido a todo momento é uma paranoia mas eu fico toda hora fazendo alguma coisa assim tipo ah hidratando alguma coisa sempre eu tô fazendo porque é uma coisa que eu gosto de fazer mas se não é uma coisa importante pra você vamos dizer que pra você o importante é adquirir conhecimento pra você é o mais importante então foque nisso foque nisso e vá até você conseguir aquilo que você quer a gente não pode desistir quem desiste não consegue não alcança quem persiste sempre alcança eu sou prova viva disso várias coisas que eu queria e não aconteceu tem várias coisas que eu quero atualmente que ainda não estão na minha vida dá aquela coisinha que você pensa assim nossa ainda não tem ainda não chegou dá é uma coisa humana mas você tem certeza que vai chegar então quando você tem certeza mesmo que não esteja agora no momento você solta e vai através de ações pensamentos sentimentos alinhados atrás daquilo que você quer ah João entrou João tudo bem chegou agora já estou quase finalizando o negócio gente se alguém tiver mais alguma pergunta fale mas é isso aproveite cada segundo da sua vida porque é passageiro hoje você está de um jeito amanhã você pode não estar que nem eu já mudei 69 mil vezes já teve coisas na minha vida já passaram relacionamentos pessoas amizades ganhos financeiros altos depois deu uma descida depois sobe de novo então a vida é assim a vida não é uma linha reta que você vai continuar sempre igual não você vai evoluir cada vez mais então é isso gente se alguém quiser perguntar alguma coisa vou esperar mais dois minutinhos senão eu já estarei saindo porque eu estou focado focado nas minhas metas foque foque naquilo que você quer também não fique se distraindo por exemplo ah eu quero eu coloquei a meta que eu quero ler um livro X quero ler esse livro o mais rápido possível então foca naquilo não fica lavando louça toda hora não fica limpando casa toda hora se você precisa fazer faça aquilo primeiro porque a louça é legal que vai levar a energia da sua casa é legal mas você só precisa fazer isso uma vez no dia você não precisa fazer toda hora ai mexer no facebook uma dica que eu dou porque hoje eu não assisto mais séries eu amo séries eu amo séries eu amo séries é um anime tem vários que eu quero assistir mas eu penso assim é tudo eu penso assim eu vou assistir uma série o que eu estou ganhando com isso ah estou ganhando bem estar beleza mas o bem estar vai trazer o que eu quero dependendo do que for não então você não traz não é legal você assistir a série consiga aquilo que você quer primeiro ai quer dizer que eu tenho que ficar a louca fissurada orcaholic não eu sou orcaholic não vou mentir você tem que ficar a louca fissurada não mas pense ai vou assistir uma novela o que eu ganho com isso ah não ganho nada então não vou assistir mais vou mudar pra outra coisa foco ai é a pessoa me chamou no whatsapp pra ficar jogando conversa fora conversa fora não tem necessidade o que eu estou ganhando com isso nada está vindo algum dinheiro pra mim devido a isso não está o que eu estou ganhando com isso nada então não é válido gente não é o foco da sua vida se o foco é conseguir mais dinheiro pense naquilo que você faz pra conseguir mais dinheiro e se está fora do foco daquilo que você quer pare de fazer aquilo e volta pro foco ai deixa eu ver mais exemplos que eu vejo muita gente falando que faz eu vejo pelos meus amigos também que sair toda semana gastar dinheiro toda semana sendo que não tem uma reserva não está podendo fica gastando e no final do mês fala não tem dinheiro porque toda semana a gente quando você sai de casa é 100 reais toda vez que você sai no mínimo se não é um objetivo da sua vida se o objetivo da sua vida é guardar dinheiro ficar saindo toda semana não é o que você deve fazer ai você pensa sai toda semana que eu estou ganhando com isso ah, bem estar que nem eu falei depende do seu objetivo se o seu objetivo é um relacionamento sair toda semana pode ser benéfico avalie mas se o seu objetivo é outro então avalie avalie que nem meu objetivo da minha vida tem vários né mas é crescer no canal e atingir as minhas metas então eu não vou ficar saindo toda semana eu não vou perder tempo com séries novelas programas de TV não vou dizer que eu nunca assisto passa o Mario Care na TV nossa eu já vou assistir porque é uma coisa imperdível mas se não dá mas eu não paro o que eu estou fazendo primeiro faz o que você tem que fazer depois você usa o seu tempo para outras coisas assim você vai conseguir alcançar as suas metas com lei da atração sem lei da atração lembrando que ela funciona todo tempo estou dando esse exemplo com ressonância harmônica sem ressonância harmônica se você ir lá e fazer o que é necessário até conseguir filho não tem que te segura não tem como descobrir o que quero eu sempre mudo de ideia ai calma aí que meu dedo está dolorido já dessa mão calma aí como descobrir o que quero eu sempre mudo de ideia então eu vou falar sobre o que eu vejo de outras pessoas porque eu sempre fui muito decidido eu sempre soube o que eu queria na minha vida você tem que definir o que é mais importante para você ó a dica vou dar três exemplos ah importante para mim é sair com a minha família importante para mim é trabalhar ou mais importante para mim é deixa eu ver ler um livro aí você pensa tá mas qual que é o seu nossa eu amo a Marie Curie qual que é o seu objetivo de vida vamos dizer que o seu objetivo de vida é ser rica então sair com a família te traz riqueza não não estou falando que você que nem eu falei não seja exagerada não quer dizer que nunca mais na sua vida você vai sair não é isso mas não faça sempre tipo todo santo dia toda toda semana todo dia não trabalhar vai te trazer riqueza vai então foca nisso e o último exemplo nem eu lembro qual era a ler um livro acho que foi ler um livro né ler um livro qual livro ai como ficar rico ou sobre investimento sobre dinheiro legal tire o seu tempo para isso então primeiro defina qual que é o seu objetivo de vida o que que é que você quer fazer nessa vida que você não quer perdão o que que você não quer deixar de fazer nessa vida o que que você não quer ir embora sem ter feito veja o que é isso e vá atrás disso vixi eu assisto a Jaqueline Guerreiro no Youtube casos pesados como assim mas o que que ela fala no canal dela eu não conheço nossa eu amo a Mary Carey de paixão de paixão nossa só ainda o dia que ela curte alguma coisa eu ver ela pessoalmente eu cantar com ela eu morro morro assim nossa nessa hora eu já vou para outro plano que ela é tudo boa noite a Milza também faz uns posts no grupo maravilhosos então é isso gente acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta já me estendi demais já deve ter 40 minutos o vídeo já isso que eu falo que eu vou fazer 25 quando eu ver 40 mas o importante é passar a mensagem e o que eu peço para vocês assim do fundo do meu coração peguem essa mensagem a gente aproveitar a cada segundo não importa o que você esteja fazendo estou lavando louça aproveito cada segundo aproveite porque gente é uma oportunidade única única já é um milagre você ter nascido você sabe qual que é a probabilidade de você nascer é assim é um entre trilhões se não for até mais acho que até bem mais que trilhões quadrilhões é um número absurdo que eu nem lembro então se você já teve você já ganhou essa dádiva essa oportunidade agradeça por tudo que você tem na sua vida mesmo que não seja o auge nossa não tem uma casa perfeita mas você tem uma casa tem muita gente que não tem e essas pessoas que não tem olham para você e falam nossa essas pessoas que não tem olham para você e falam assim nossa era o meu sonho ter o que ela tem então dê valor sempre ter uma pessoa que se inspire em você ui nem sei que eu apertei aqui sem querer ai deixa eu ver porque você está falando sobre casos pancadas tipo olha isso isso é péssimo foge desse negócio de assassinato lugar que pegou fogo gente foge 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 dessas coisas é trita de igreja política corre corre você tem que ter a sua opinião política mas ficar brigando por política jamais jamais porque assim gente não vale a pena você ficar brigando por política não vale a pena nossa a gente quer que cada vez mais que o grupo não é meu o grupo da Joama tá a gente quer que cada vez mais entre pessoas no grupo igual eu falei pra ela logo vai dar com trinta mil pessoas no grupo vai entrar cada vez mais gente e vai ser incrível vai ser tudo e é isso gente eu tava esquecendo se inscrevam no meu canal curtam os vídeos compartilhem me sigam no instagram pra você ver como é realmente a minha vida pra ver que as coisas que eu falo são verdade sigam lá me sigam no youtube façam tudo isso que a gente logo a gente vai chegar a minha inscrito essa é a meta do canal a meta final a mais top é um milhão que a gente não vai pensar pouco mas atingindo mil, mil e quinhentos é um negócio boa eu que agradeço o Joas também sempre faz uns comentários maravilhosos e é isso gente vou finalizar aqui então que a minha perna já tá tendo cãibra não se esqueçam de, como eu falei de ir no canal e rever esse vídeo e é isso e até o próximo amanhã eu entro não me deixem esquecer tá de contar a história dessa pessoa que a história dela é uma história bem assim é uma história emocionante bem inspiradora me ajudou muito porque eu vou contar tudinho vocês vão entender porquê era uma pessoa assim que tinha tudo pra dar errado e deu certo é isso gente tchau e até o próximo vídeo que até a próxima live já tô ficando louco